Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje, eu trouxe aqui esses lápis, essa caixa de lápis da Bic Evolution de 36 cores. Trouxe esse lápis aqui para fazer o teste porque eu nunca usei esse lápis, nunca tive essa caixinha de lápis aqui, então eu comprei para poder testar, não lembro mais ou menos quanto eu paguei, mas foi bem baratinho. Eu fiz aqui a tabelinha de cores dele de 1 a 35 porque o branco eu não preenchi, né? E vou mostrar para vocês aqui o lápis, ó, o lápis ele não vem numerado, então eu numerei aqui com caneta permanente. Confesso que eu tenho um pouquinho de trauma desses lápis aqui de plástico, porque a mina não é uma mina boa, né? Como vocês podem ver aqui, ó, forcei o lápis ao máximo e foi isso que ele entregou. Então eu vou colorir aqui um peixinho, daqueles peixinhos que eu sempre faço os testes e eu vou colorir apenas um peixe, porque como esses lápis aqui eu já vou adiantando que eu não gostei, então eu vou colorir só um peixinho para eu não perder muito aqui minha folha. Então aqui, deixa eu ver qual peixinho, vou escolher esse peixinho aqui, ó, vou dar um zoom aqui nele. Cadê? 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 Aqui, achei. É esse peixinho. Então, deixa eu ver aqui com qual cor que eu vou começar. Vou começar com um azulzinho. Vou pintar aqui. Ah, deixa eu apontar. Não vou nem usar meu apontador de manivela, porque eu não quero... Não quero zoar meu apontador de manivela. Vou usar esse apontador aqui, ó. Pequenininho, eu nem lembro de... Acho que é da Faber. Dá para colorir com eles, mas... Como vocês já sabem... Não tem um pigmento muito forte. E como é lápis de plástico, eu acho que não dá nem para misturar a cor. Deixa eu tentar pegar uma outra cor aqui para ver se dá para misturar. É, não dá não, ó. Bem pouquinho. Ele só... Ele só completa nas partes que eu não... Que o lápis não pegou. Não temker... Então... Veio. Então vou usar isso aqui para misturar a cor. Agora vou pegar um azul mais escurinho e com esse azul mais escuro eu vou pintar aqui. Deixa eu pintar também. Com um azul mais escuro. Deixa eu pintar também. Deixa eu pintar também. Deixa eu pintar também. Deixa eu pintar também. Só algumas partezinhas de azul. Vou pegar aqui um outro azul um pouquinho mais escuro. Para eu tentar fazer uma sombrinha aqui. Vamos ver se dá. Vamos lá. 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 Cadê? Cadê? colorir? Vamos lá. Vamos lá. Certo Aí Vou pegar um verde Deixa eu ver Vou pegar um verdinho Tô tentando usar o máximo de cor aqui O verdinho eu vou fazer aqui embaixo O verdinho eu vou fazer aqui embaixo E Deixa eu ver Vou passar aqui assim Passar aqui também Aí o amarelinho Passar aqui Vou pegar o azulzinho aqui Aí o azulzinho Vou passar aqui também Deixa eu ver se dá pra usar o preto aqui Mesmo apontando não dá Um roxinho, um lilás Não tem um roxo mais escuro E aí E aí E aí E aí O que é isso? Tem uma caneta estabilha aqui pra dar uma finalizada, né? Pronto, terminei. E é isso, gente. Tirem vocês as conclusões. Eu confesso que eu não gostei muito, porque o pigmento a gente força, 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 não sai muito pigmento. Dá pra dar uma misturadinha de cor, mas daquele jeito, né? É um lápis que é barato, porém existem outros lápis assim baratinhos que acabam compensando um pouco mais. Seguais os da Reptime, que são excelentes. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um like aqui no meu vídeo, de se inscrever no meu canal, me seguir lá nas redes sociais. Deixo um beijo no coração de todo mundo e tchau, tchau! Tchau! Tchau!